E aí 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 Cara não precisa ficar tão assim Que eu estou aqui Para escolher Pra você me faz em Eu estou aqui para escolher E Para você eu estou aqui Não posso até fazer eu sei que Posso escolher até um hambúrguinho assim Posso até Te falar Que eu preciso de uma Agora sim Viro até Um mago para você Para você descansar O que você está fazendo agora Vou tomar um hambúrguinho assim Vou fazer Um hambúrguinho E fazer Podemos até Eu sei E aí E aí E aí E aí